Olá, vamos lá, começando mais um dia com mais uma correçãozinha, nossa primeira obrigação diária é o que a tia faz na sala, continua fazendo aqui a correção do dever de casa todo dia você chega aqui, a primeira coisa é ver o vídeo da correção do dever, tá bom? vamos lá, o de hoje, olha só, dever do dia 20 do 5, de ontem, vamos começar aqui vocês vão acompanhar para se certificar se que vocês responderam o que está correto porque vocês já responderam, eu sei, vamos lá, primeira perguntinha, primeira questioninha é uma piada, leia uma piada, copiada sem extraversão, nome da piada, vacina o menino volta do posto de vacinação para casa com a mãe, o pai percebe que o garoto está de cara fechada e tenta puxar a conversa, e aí meu filho, contra o que você foi vacinado hoje? contra a minha vontade, querendo responder, agora você vai responder essas perguntinhas, essas questõezinhas de acordo com essa piada aí, vamos lá, letra A, copia o texto, as frases que representam as falas das personagens e coloque travessão delas, porque as falas da personagem da piada estão sem os travessões e o enunciado já tinha precisado disso, não é? vamos lá, colocar, vamos lá, letra A, a primeira fala é a fala do pai coloque aí, travessão, vamos colocar, e aí, vírgula, meu filho vírgula, de novo, contra, o que é um chamamento ali, né? contra o que você foi vacinado hoje? contra o que você foi vacinado hoje, essa é a primeira fala, a fala do pai, para o pai com a criança, agora nós vamos colocar a fala da criança, o que ele vai responder? coloca o primeiro, travessão, e coloca assim, contra a minha vontade olha aí, por que que essa aqui, a gente chama essa de piadinha, esse texto? porque a criança, quando o pai perguntou assim para ele, de quem você foi vacinado? ele queria que ele respondesse, essa, essa, ou essa respostazinha aí, não ele queria que ele dissesse assim, contra qual doença ele tinha sido vacinado? ele ia responder o que? contra paralisia, contra coqueluche, contra sarampo, alguma coisa assim mas ele, como ele estava com raiva, ele vinha zangado, porque ele não queria vacinar ele deve ter chorado, né? tem criança que chora mesmo aí ele vinha zangado e respondeu em um rabo, contra a minha vontade então, por isso que o sentido aí ficou como uma piadinha, né? deu para a gente sorrir, achar engraçado o que ele falou aí vamos lá, letra B a letra B, pensa, circule os dois pontos que aparecem nessa piada os dois pontos, gente, esse sinalzinho aqui, está lá antes da fala do pai, quando diz assim é, o pai percebe que o garoto está de cara fechada e tenta puxar a conversa dois pontos, esse sinalzinho aqui, você botou a sala aqui você vai lá e circula, tá bom? aí tem assim, letra C a letra C diz qual é a função desses dois pontos na piada? qual é a função dele? é indicar a numeração ou indicar que alguém vai falar? indicar que alguém vai falar porque vocês viram que depois dos dois pontos veio a fala do pai então, é o segundo quadrinho indicar que alguém vai falar agora nós vamos fazer a questão dois que é que a questão dois nos pede lá leia outra piada e empregue a pontuação adequada outra piada, você tem que falar aqui dos quadrinhos primeiro quadrinho aí outro quadrinho aqui vem aqui, frase lá no final da frase, outro quadrinho aqui embaixo do outro aqui, outro quadrinho então, agora vamos ver nós vamos fazendo a leitura e colocando a pontuação vamos lá um maluco pegou uma lanterna acerta vítula jogou o plástico de luz para o teto e diz para o outro dois pontos diz para o outro dois pontos travessando porque aqui é a fala do outro você é capaz de subir pelo plástico de luz? interrola porque ele fez uma perguntinha e o outro diz dois pontos porque alguém o outro agora vai responder travessando a resposta eu por acaso sou louco? interrola ele fez uma pergunta eu por acaso sou louco? interrola se você apagar a luz vírgula se você apagar a luz vírgula eu caio aqui, gente você pode colocar uma exclamação porque depende da maneira que a pessoa fala na hora você pode colocar também um ponto final depende da entonação da fala da pessoa que transmitiu aquela mensagem tá bom? então você pode colocar um ponto de exclamação e um ponto ou um ponto final tá aqui deixa eu colocar duas opções certo? a terceira questão nós temos outra uma leia e continue entregando a vírgula e o ponto e vírgula vamos lá questão 3 deixa eu colocar os quadros aqui um dois são duas frases não é? 3 4 letra A e letra B 1 2 3 4 iniciando aí vamos lá na letra A Carlos comprou pão ponto e vírgula aí outra informação Maria vírgula leite depois de Maria vírgula leite o quadril você coloca ponto e vírgula porque vem outra informação Laura vírgula biscoito ponto e vírgula Mateus vírgula manteiga Manteiga letra B Mauro toca violão ponto e vírgula Ana vírgula piano terminou essa informaçãozinha ponto e vírgula Rita vírgula violino violino ponto e vírgula terminou a informação sobre Rita séria vírgula pandeiga ok vocês tinham feito certinho aqui se não estão aqui as opções corretas tá bom depois da informação de cada pessoa você coloca ponto e vírgula ok e depois da do chamamento ou de uma sequência você coloca a vírgula tá bom questão 4 questão 4 escreva o nome do sinal de pontuação representado abaixo e complete a informação sobre o mesmo que sinal é esse ó que tá nesse quadrinho que sinal aqui esse sinalzinho chama-se ponto e vírgula ponto e vírgula aí outra percultinha que eu ouvi calmar não vou perder esse espaço aí indica uma pausa maior do que a vírgula ok vamos agora para a questão 5 a questão 5 vamos lá nós vamos colocar nesses quadrinhos deixa eu colocar os quadrinhos aqui e e e e e e e e aí gente a quinta questão ela diz siga o sentido das setas e complete os quadros do resultado da operação depois escreva o segredo que existe entre as operações de adição e de subtração vamos começar a fazer essas pontinhas a tia Cine vai começar a primeira aqui ó primeira linha está pedindo para subtrair só observando pelos sinaizinhos que são de menos vamos fazer a subtração a primeira está dizendo assim 100 o número é mais 157 mais menos desculpa menos 9 157 menos 9 vamos ver como é que vai dar aqui vamos fazer a pontinha 7 é menor que 9 se você não pode fazer a dezena vai estar 10 para cá vai ficar 17 e aqui ficou 4 17 menos 9 é igual a quantidade que diz ele está aqui eu acho que é 8 8 sim 17 menos 9 é 1 baixa o 4 e baixa o 148 nós vamos aqui no quadrinho vamos colocar 148 agora eu vou pegar o 148 e vou diminuir 35 148 menos 35 vamos lá 148 menos 35 que é o que está pedindo aqui em 5 aí você está à frente eu tenho que colocar aqui em 5 vamos lá 8 menos 5 quanto 8 menos 5 3 4 menos 3 1 e baixa o 1 ficou 4 113 agora eu vou pegar o resultado 113 menos 29 que é o próximo vamos lá 113 menos 29 vamos saber o quanto ficou aqui 3 é menor que 9 a tia se entender não pode porque o 3 é menor que 9 muito então nós vamos usar a dezena que tem aqui é 1 essa dezena vai vir para cá vai ficar 13 e do lado da dezena ficou 0 3 menos 9 4 esse 0 eu posso 0 menos 2 não tem como a tia vai pegar emprestado aqui dá centena centena vai emprestar 1 centena para cá vai ficar aqui ficou 10 e aqui ficou 0 10 menos 2 8 84 você vai pegar o 84 e vai colocar aqui 84 agora eu vou fazer outra subtração 84 menos 29 que é o próximo 84 menos 29 vamos ver como é que fica 4 é menor que 9 não vai dar o 8 na dezena vai fechar aqui vai ficar 14 fechou com a unidade e aqui ficou 7 14 menos 9 5 7 menos 2 5 50 e 5 você tem que colocar bem aqui e destacar 50 e 5 pronto as subtrações a tia acabou de fazer observem aí eu fiz toda a subtração chegou ao número de 55 que vamos fazer agora olha ele aqui 55 só que agora vamos somar fazer o contrário por que? qual sinalzinho eu tenho aqui? sinalzinho de mais que é o sinal da adição agora eu vou somar adicionar esses números olha só 55 mais 29 vamos ver 55 mais 29 vamos ver como é que vai dar aqui 5 mais 9 5 mais 9 14 vai 1 1 mais 5 6 6 mais 2 8 84 84 84 vamos prestar atenção aí agora eu vou pegar 84 e vou somar com mais 29 84 mais 29 vamos ver aqui 84 e 4 29 4 mais 9 13 mais 1 1 mais 8 9 9 mais 2 11 103 observe que tudo está aparecendo aqui 103 113 mais 35 é o próximo número vamos ver 113 mais 35 5 mais 3 8 1 mais 3 4 e baixo 148 agora eu vou pegar 148 mais 9 olha aqui vamos ver vai ficar aqui 148 mais 9 vou somar 8 mais 9 17 vai 1 1 mais 4 5 e baixo 157 olha que era o número que aparecia que apareceu aqui no início para fazer para fazer a subtração o que é que nós comprimos aí eu fiz a operação contrária com o resultado que eu tive aqui 155 eu fui fazer a operação contrária que era a adição todo o resultado aqui isso isso quer dizer isso quer dizer o que que nós descobrimos aí depois eu escrevo o segredo que existe vamos colocar bem aqui esse segredo segredo que existe entre as operações de adição e de subtração que segredo é esse? a adição e a subtração são operações inversas eu peguei o número do resultado da subtração e fui adicionar 55 e chegou ao primeiro resultado então a adição e a subtração são operações inversas ok? vamos lá vamos à frente aqui agora esse número vai para aqui para fazer o que é que está pedindo a questão 6 vamos colocar aqui a questão 6 pede verifique se as subtrações estão corretas fazendo a operação inversa o que a gente se repete aqui inverteu os números nós vamos fazer agora para descobrir se essas subtrações que estão aí já feitas resolvidas estão corretas a primeira na letra vamos colocar dentro do quadrinho tem assim 435 menos 241 é igual a 191 foi a diferença que apareceu será que está correta? vamos fazer a operação inversa para saber? aí nós vamos colocar nos quadrinhos certo ou errar vamos fazer 191 que é o resultado mais que a operação inversa é a adição que é uma subtração vamos fazer uma adição mais 241 que é o subtraído ou vice-inversa você pode fazer 241 mais 191 não tem sobrinho vamos ver se vai dar o número de 5 se vai dar o minuendo se der o minuendo está correto se não der vamos lá 1 mais 1 2 9 mais 4 3 vai 1 1 mais 1 2 2 mais 2 4 432 e o minuendo é 435 essa operação está correta? não está errada nós vamos marcar aqui errado o resto ou diferença não deu igual ao minuendo que é o primeiro número número de cima então ela está errada o segundo tem a letra B 526 menos 347 é igual a 229 será gente que é? vamos descobrir vamos fazer uma adição para saber aqui ao lado 229 é o resultado mais 347 que é o subtraído vamos ver se o resultado vai ser igual ao minuendo 526 vamos lá 9 mais 7 16 parece que vai dar certo será? vai 1 1 mais 2 3 3 mais 4 7 opa 2 mais 3 5 deu certo? não não deu certo a o minuendo é 526 e aqui o resultado dessa operação fiz 576 então você vai marcar o quadril errado quando eu fiz a prova que é a operação inversa o resultado o resto levo mas somou o total não deu igual ao minuendo então não está correto a letra C que é que eu vou fazer aqui 903 menos 285 está dizendo aqui que deu 618 o resultado o resto ou diferença 618 será que está correto? vamos ver vamos fazer a adição para saber 285 ou 618 como você quiser colocar primeiro se você quiser colocar primeiro o resultado depois o subtraindo ou colocar o subtraindo depois o subtraindo a mesma coisa tá bom? não então não importa 618 mais 285 que é o subtraindo vamos ver se o resultado vai ser igual ao menos 8 mais 5 13 13 mais 1 1 mais 1 2 2 mais 8 1 2 mais 8 10 10 coloco 0 1 1 mais 6 7 7 mais 2 9 opa 903 essa está correta porque o resultado correto é a soma o resultado deu igual ao fim do M 903 então essa aqui você vai marcar o quadrinho certo ok? essa está correta é a única essa aqui está errado está lá errado errado está lá desse jeito e aqui certo pronto você vai marcar agora nós vamos fazer a questão 7 questão 7 agora vamos lá observem a imagem desculpa gente observe a imagem e responda as perguntas abaixo vamos observar o que nós estamos vendo nessa imagem aí tem um gatinho em uma balança e esta balança está marcando 4 quilos está dando para ver o número 4 4 quilos a outra imagem tem outra balança que está a menina e o mesmo gatinho essa balança está marcando 23 quilogramas o KG significa quilogramas abre a viatura de quilogramas tá bom? então as perguntinhas como quer ter qual é o peso do gato? você olha para a balança que o gatinho está ele tem alta e vai voltar 4 KG o jeito que está lá a outra perguntinha tem assim qual é o peso da menina? como tia eu vou saber se a menina está pesando juntamente com está na balança juntamente com o gato como é que eu vou saber o peso da menina? ah eu vou fazer eu vou tirar a diferença como é que eu faço isso? eu vou pegar o peso do gato o peso da menina e vou subtrair desse peso total o peso total que está na balança que a menina está com o gato e vou subtrair desse peso o peso do gato sozinho que são 4 kg então eu vou pegar 23 que é o peso total dos 2 fazer a quantia aqui 23 menos qual o peso do gatinho? é que você fez na balança que ele está sozinho 4 eu vou fatigar? vem a diferença que vai dar vamos ver e a diferença você faz com a subtração você descobre com a subtração 3 menos 4 não vou poder tirar subtrair o 4 do 3 porque o 3 é menor o 2 a dezena vai emprestar vai ficar 13 e no lugar do 2 ficou 1 13 menos 4 9 e vamos baixar esse 1 19 descobri então o peso da menina você coloca lá o peso qual o peso da menina? 19 quilogramas descobri porque eu fiz a quantia do peso total da balança dos 2 e subtraí o peso do gato foi? quilogramas a questão 8 são os probleminhas leia os problemas e resolvam vamos ver aqui a letra A em 1906 Santos Dumont voou pela primeira vez como 14 bis o avião que ele criou chamava 14 bis em 1969 a humanidade pisou na lua pela primeira vez quantos anos separam esses fatos históricos? também vou fazer subtrair o número maior que é 1969 que é a data que a humanidade pisou na lua pela primeira vez de 1906 que foi quando Santos Dumont voou pela primeira vez 14 bis aí eu vou fazer 1969 menos é a sentencia matemática menos 1906 que é igual para saber quanto vai dar eu vou fazer o cálculo o cálculo aqui 1900 e 69 1900 e 60 fazer a diferença entre essas duas datas colocando a data número maior em cima diminuendo claro e subtraindo o número menor para descobrir qual foi quantos anos se passaram entre um fato e o outro vamos lá 9 menos 6 3 6 menos 0 6 9 menos 9 0 e menos 1 0 então o resultado foi 63 eu não vou colocar o 0 no 0 porque o 0 é a esquerda não tem valor né então resultado a respostinha que você vai colocar é assim resposte são 63 anos que separam esses fatos ok agora nós vamos para a questão letra B segundo quadrinha letrinha B em uma feira em uma feira de livros a mãe de Mila pagou 500 reais por uma coleção e a mãe de Ana pagou 600 reais pela mesma coleção em outra louca quanto a mãe de Ana pagou a mais que a mãe de Mila você vai pegar os dois preços e fazer com a subtração número maior quem foi 600 letra B certeza matemática 600 reais menos 500 reais ou pontinha fácil não é calma 600 reais menos 500 reais vamos ver 0 menos 0 0 0 0 0 vírgula volta o vírgula abaixo do vírgula 0 0 0 0 0 0 0 e 6 menos 5 6 reais o resultado você vai colocar assim a perguntinha era assim quanto a mãe de Ana pagou a mais que a mãe de Mila é só a mãe de Ana pagou 100 reais a mais que a mãe de Mila aí às vezes você dizem assim tia mas a resposta desse tamanho desse tamanho então fica incompleta a resposta não vamos colocar só 100 reais que não está certo não você tem que ler a respostinha e colocar a perguntinha e colocar a resposta de acordo com a mãe de Mila tem criança que só coloca por exemplo aqui eu vou colocar só assim 100 reais não leia a perguntinha e responda de acordo com ela tá bom então vocês vão colocar a mãe de Ana pagou 100 reais a mais que a mãe de Mila certo? todo mundo acompanhou fez a correção se certificou se estava tudo correto então ok vocês me agradecem a participação e a atenção de vocês beijinhos para todo mundo terceiro A terceiro B e até mais tchau tchau